É isso, gente, pra esse menino, hein, gente? Opa aí, gente, você tá entendendo o quê ali? Olhando pra televisão. Você tá olhando o quê ali na televisão? Você tá entendendo o quê? Me diga, o que você tá entendendo? Opa aí, vai, beijo te olhando pra televisão. Muito, 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 viu? E te dê muitos e muitos meses e muitos anos de vida. Que você continue fazendo seus pais muito felizes como você está fazendo agora. Tá, papai? Eu amo demais, é sério. Gente, mas eu saio dele hoje. O pessoal já tá ali montando todo o cenário. Eu não vou falar o tema, é surpresa ainda. Vocês acham que é o quê? Vai, comenta aqui. Quem acertar vai ganhar um pix. E eu já tô pronta pro aniversário do neném. O lookzinho de hoje, lá da Morena Shoes, que me mandou várias opções, gente. Ontem que eu mostrei a vocês, lembra? Aí eu achei esse lookinho aqui branco, neutro, pra usar hoje aqui no aniversário dele. Vocês gostaram? E não falei o tema, né? Um monte de gente já acertou. Não foi difícil, não. Um monte de gente adivinhou. Quando eu descer, eu mostro tudo pra vocês.